Olá, meninas! Novidades para amanhã, segundo ou na dia 23, meninas. Gente, tá um calor aqui, peraí. Eu vou prendê-lo, tá? Então, vamos lá. Lembrando que a gente fica em Rio Claro, interior de São Paulo, mas a gente entrega pra todo o Brasil, tá, gente? Tira a print, manda lá, a gente atende amanhã, depois das 9h30. As meninas de Rio Claro, às 9h, a gente abre a loja física, tá bom? Bora, meninas! Eu vou começar com dois, como que chama esse aqui? Topzinho, né, de renda. 10 reais cada, novo, tá, meninas? Ó, esse aqui é um tamanho M e esse aqui é M também, mas um P também serve. 10 reais cada, pecinha nova, quando for, eu vou falar, tá? Ó, essa é uma pecinha nova, olha que linda, tamanho M, opa, 31,50. Eu mostro rápido, gente, mas se você quer uma peça detalhadamente, chama a gente lá no WhatsApp, tá? Essa daqui, ah, eu tenho duas, são novas, meninas. Gente, o tecido é maravilhoso, olha que lindas essas blusas. Essas daqui é tamanho GG e o precinho, 31,50, novas, olha que linda. Essa regata também é nova, por 27 reais no tamanho GG. Essa daqui, gente, ela é um G, tá? Ó, mas ela não estica, 27 reais. Pecinha nova, olha que linda a alcinha dela, tamanho M, nova, tá, gente? 31,50. Gente, olha uma peça vintage aqui, ó, CGC. Essa daqui é da Pacalolo, gente. Quem lembra da Pacalolo? Olha que linda essa camisadinha da Pacalolo, tamanho M, 36 reais. Mais uma pecinha na etiqueta, essa senha de Twitch, tamanho M, tá, gente? Mas é um M pequeno, viu? Acho que é um 38, acho que dá. E tá por 40 reais. Olha a outra peça nova aqui, que luxo! Gente, olha isso aqui, que tá super em alta. É o combojo, tamanho M, 36 reais, tá? Essa daqui é um G2, G3, essa blusa, 27 reais. Vestidinho GG, tá, ó? Ó, vestidinho GG, tem bolsinho, 40 reais. Tá uma gracinha. Ó, tomara que caia, que vai usar super. E olha a cor, né, gente? Cor top. Tamanho M, 18 reais. Combina com bastante coisa. Vestido, gente, olha esse vestido longo, maravilhoso. Ele é novo também, tá? Ó, o ombro dele é super diferente. Cadê o valor, gente, que eu pus pra cá? Cadê o valor, né? Eita, manda! Gente, ele é um tamanho M, está por 45 reais, peça nova. Calça nova na etiqueta também, ó. Ó, tem um pouquinho de lycra só, tá, gente? Tamanho 42, 45 reais. Esse também é novo, tamanho G, 31,50. Ó, brilho, brilho, mais brilho pra vocês, 18 reais. Veste num pé, um M que tem bojo. Bermudinha, marca GG, mas um G também fica legal aqui, não vai ficar tão... É coladinha, tá? 36 reais. Gente, esse vestidinho eu achei maravilhoso. Gente, que coisa mais linda, olha atrás. Ele marca... Ele tem zíper aqui, tá? Ele marca M, mas eu acho que veste um 38, 45 reais. Com bojo, tá? Essa daqui eu tenho duas que veio. Elas marcam G, mas eu acho melhor um M, tá, meninas? Ó, olha que lindonas. Tenho essa e tenho essas. Ambas iguais. E ela vai tá... Eu esqueci o valor, gente. Eu tenho que ver aqui. Vai sair. Ó, elas amarram atrás, tá? Deixa eu ver o preço. Aqui tem preço. 31,50 a cada, tá? Novas. Essa também é um croppedzinho novo, gente, ó. Tamanho M, 18 reais. Calça nova, tamanho G. Olha que calça linda. Tamanho G, sabe quanto? 45 reais. Esse cropped maravilhoso, ó. Que linda a textura dele. É um tamanho M, 31,50 com bojo. Agora, olha esse aqui, um ombro só, que maravilhoso. Deixa eu ver o valor. Ô, meu Deus, gente do céu. Cadê os valores? Aqui. Ele é tamanho M, 36 reais. Esse tá um chuchu, também é com bojo, ó. Ele é tamanho M, 27 reais. Calça nova. Olha essa calça alfaiataria. Olha, gente, é uma pantalona, né? Maravilhosa. Ela é tamanho G e o preço. 45 reais. Calça nova. Essa aqui, gente, é um cardiganzinho. Eu coloquei G, mas eu acho que ele é M. Não, ele é G mesmo, gente, ó. É um cardigan de suede. Olha que lindo, 40 reais. Essa blusinha é nova. Olha que diferentona que ela é. Ela é tamanho G, 31,50. Essa daqui, ela é tamanho M. Maravilhosa esse verde, 31,50. Essa daqui, ela é tamanho GG. Tamanho P, gente. Ele é longo, tá, ó. Olha a abertura dele aqui. Fica show. Tamanho P, sabe quanto? 36 reais. Barato. Bore, gente. Olha o bore aqui, que lindo. Com bojo. Olha, atrás nas costas. Tamanho M, 27 reais. Agora, olha esse shortinho, gente. Olha esse shortinho. Que lindo. Ele marca G, mas não é um G grande, porque ele não estica, hein? E ele vai estar por 45 reais. Esse colete em cetim maravilhoso, novo, tá? Ele vai estar por 45 reais. Ele é tamanho M, gente, ó. Forradinho, tá? Blusinha de 18 reais, tamanho M, lindona. Essa blusinha amarela, ela marca tamanho G, 18 reais. Vestidinho bem gostosinho, tamanho G, tá? Olha que lindo, 36 reais. Mais uma calça nova, tamanho G, gente. Olha aqui, olha que linda. E ele é pantalona mesmo, ó. 45 reais. Outra calça nova, gente. 45 reais. Pra quem paga 120, 150 na loja, paga 45 aqui, ó. Tamanho G, 45 reais. Basiquinha, tamanho M, 18 reais. Olha esse conjuntinho lavanda, ó. É o shortinho e o croppedzinho. Tomara que caia. Sabe quanto conjunto? 50 reais, peça nova. Marca M, mas eu acho um P fica melhor, tá? 50 reais as duas peças. Croppedzinho lindo, tamanho M, novo. 27 reais. Mais uma calça nova. Ela, 45 reais, tamanho, ela marca G, mas eu coloquei que veste um N, tá? Ó, lindona. Gente, olha esse croppedzinho da Blue Steel. Olha o verde, que lindo que ele é. Da Blue Steel, tamanho GG, 31,50. Calça nova na etiqueta, né? Que é aquelas largona que tá usando. Ela marca 44, mas não é. Eu acho que ela veste um 40 e ela sabe quanto ela tá? 50 reais. Nova na etiqueta. Blusinha P Plus, veste um G. Olha que show. Olha a estampa dessa blusa. E ela vai tá por 27 reais. Temos dois boles, meninas. São iguais. Eu tenho dois desse. Olha que lindo. Um ombro só, com bojo, tamanho N. 27 reais qualquer um, tá? Por dois. Meninas, olha essas blusinhas, que está super em alta também. 18 reais pecinha nova, ó. Tenho a branquinha, tamanho N, mas veste um P também, tá? Tenho a cinza, 18 reais. E tenho essa daqui, 18 reais. Ó, 18 reais também, gente. Tamanho PM também, porque ele estica com transparência esse bode. Gente, esse aqui é degradê. Olha a cor, é um rosa, ó. Vai puxando pro claro. Gente, ele é uma saia, mas aí você prende aqui porque ele vem o bustier. O bustiezinho, tá? O conjuntinho, 50 reais. Não, com desconto, 45 reais as duas peças tamanho N. 45 reais. Esse aqui é um plus. Ele é um tamanho 54, ó. 54? É. 27 reais. E pra fechar com chave de ouro, esse vestido pra noite. Você tem um casamento? Gente, olha isso aqui. Não. Olha esse vestido que maravilhoso. novo na etiqueta. Ele é tamanho M. 40 reais. Não. 40. Então, se você gostou, já tira a print e manda pra gente. Amanhã a gente responde a todo mundo. Beijo. E boa semana, se Deus quiser.